Fala pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal O Incrível Zé. Eu sou o José Carlos e por aqui sempre trago testes de conhecimentos gerais. No vídeo de hoje você deverá acertar qual é a bandeira correta. Você está pronto para o nosso teste de hoje? Então vamos lá! Número 1. México 2. Argentina 3. Países Baixos 4. Índia 5. Arábia Saudita 6. Marrocos 7. Chile 8. Dinamarca 9. França 10. Cuba 11. Colômbia 12. Bélgica 13. Islândia 14. Malásia 15. Turquia 15. Turquia 16. África 16. África 17. Polônia 18. Indonésia 19. Bolívia 19. Bolívia 20. Inglaterra 21. Coreia 21. Coreia do Sul 22. Egito 22. Egito 24. Angola 24. Angola 24. Angola 25. Angola 25. Angola 26. Angola 26. Angola 27. Etiópia. 28. Tailândia. 29. Catar. 30. República Dominicana. 31. Moçambique. 30. Romênia. 24. Le Jagu. 25.ickersi.com.br Valeu pessoal. Este foi o nosso vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Deixa um like nesse vídeo e comente, pois de todas essas formas você me ajuda. Vejo vocês em um próximo vídeo. Até mais. Fiquem todos em paz.